Nesse vídeo eu vou revelar pra você toda a verdade sobre o aplicativo Avelhador Premiado. Será que funciona de verdade? Será que paga mesmo? Como que funciona ele por dentro? Eu posso falar porque eu tô utilizando ele por 30 dias e eu vou revelar pra você quanto que eu consegui colocar no meu bolso, que é o que mais importa, né? Dinheiro no bolso da gente. Então presta muita atenção em cada detalhe desse vídeo que isso vai determinar se vale ou não vale a pena pra você. E antes de mais nada, eu já quero te alertar sobre um golpe que tá acontecendo atrelado aí com o nome do Avelhador Premiado. Tem pessoas relatando, perdendo o dinheiro delas ao tentar comprar o Avelhador Premiado. Mas por que que isso tá acontecendo, tá? Muitos golpistas sabem que ele é muito procurado, que todos os dias sai venda dele, que é um aplicativo que paga renda extra, começar a clonar, plagiar a página oficial. Eles fazem idêntico ali que é relativamente fácil de fazer isso e a pessoa perde o dinheiro dela, não recebe nada. E o pior de tudo isso é que não tem pra onde pedir reembolso, não tem pra onde você recorrer porque você vai sim perder o seu dinheiro se você cair nesse golpe também. Pensando nisso, pra te ajudar, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo de onde eu comprei o meu aplicativo do Avelhador Premiado e também fixado no primeiro comentário, assim você vai evitar de ter uma dor de cabeça e evitar de perder o seu dinheiro, beleza? Dados esses alertas importantíssimos, bora pro vídeo. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas com que você saia com nenhuma dúvida, beleza? O Avelhador Premiado é um aplicativo que foi otimizado tanto pra iOS quanto pra Android, tá? Então ele pega assim no iPhone normalmente. Tem pessoas que têm dúvida diariamente, inclusive essa era uma dúvida minha. Então os dois sistemas operacionais conseguem baixar o aplicativo. E é um aplicativo que você não vai precisar ficar de braço cruzado pra você ganhar dinheiro como eu já ouvi pessoas dizendo. Você vai ter que colocar a mão na massa pelo menos umas meia hora, 20 minutinhos por dia pra você conseguir fazer umas micro tarefas que você vai ter que fazer lá dentro principalmente pra avaliar algumas roupas da marca da Shen, tá? Então simplesmente passa uma esteira de looks ali de produtos aonde você vai avaliar e você vai receber por isso e juntando de pouquinho em pouquinho por cada avaliação é assim que você ganha muito dinheiro no final do mês, tá? Mas será que é tanto dinheiro assim? Será que dá pra você realmente ficar rico? Dá pra você ficar milionário? E eu te falo com toda propriedade que não, tá? Esquece essa possibilidade se você chegou nesse vídeo achando que você ia largar o seu emprego porque isso é mentira, não acredito nessas pessoas e pra ser sincero eu nem sei porque elas estão mentindo dessa forma, tá? Mas eu me surpreendi com o avaliador premiado, tá? Confesso pra você que eu esperava menos do que eu recebi e tem muitas pessoas aí recebendo um pouco mais e tem umas um pouco menos variando eu consegui fazer R$1.034,25 que realmente me surpreendeu pra mim foi bom demais pelo tempo que eu investi pelo conforto, a comodidade que dá pra você fazer em qualquer lugar eu utilizava ali no meu horário de almoço ali no trabalho que eu trabalho todos os dias e fazia um pouquinho antes de dormir então tem que separar esses 20 minutinhos, 30 minutinhos pra você conseguir juntar um dinheirinho legal e eu acho que R$1.000 faz diferença na vida de muitos brasileiros que a gente sabe que a gente não pode ficar dependendo de salário mínimo, de governo porque aqui é uma verdadeira bagunça, tá? Então é uma fonte de renda extra nova e você tem que ter os pés no chão sabendo que você vai receber entre R$1.500, R$1.000, R$900 pra ajudar você aí nas suas contas mensais eu por exemplo consegui pagar uma prestação do meu carro que foi R$985, uma prestação cara então valeu a pena demais que eu não mexi no meu bolso, tá? Segue esse passo a passo que com certeza vai dar certo pra você lembrando que a minha opinião, a minha experiência pra mim deu certo pra muita gente também eu espero que dê certo pra você também lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo fixado no comentário evita de perder o seu dinheiro um forte abraço e até mais